A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para todos aqueles que moram, habitam nessa diocese de Imperatriz. Parabéns porque hoje celebramos o dia da padroeira da cidade de Imperatriz, da diocese de Imperatriz, cofundadora dessa cidade, Santa Teresa de Ávila. Parabéns aos que aniversariam. Rosa Rodrigues, a vocês que celebram hoje seus aniversários, celebrem com alegria, celebrem com gratidão. Como é bom celebrar a vida. Como é bom festejar mais um ano de existência. Essa existência que nos faz muito mais experientes da graça, da misericórdia, do amor de Deus em nossas vidas. Como é bom conhecer, por exemplo, a vida de Santa Teresa, essa mulher que no seu tempo conseguiu fazer muitas reformas a partir do seu testemunho, da sua insistência, da sua fé. Celebrem, portanto, com gratidão, com alegria, esse dia. E parabéns pela sua vida, quando a sua vida é uma vida doada, é uma vida entregue, é uma vida que reflete e ao mesmo tempo transmite o amor de Deus para as pessoas. Parabéns. Parabéns.